Show do Carro 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 Pô, não é brinquedo não, moleque, pô, é Santos, é Estiva Santos, olha lá, rapaz, isso que merece, velho. Pô, não é brinquedo não, mas te quero mais, ô, marquinhos! Sou do carro, sou da Estiva, resistência, o cara é baixo, sou do carro, 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 quanto mais que é baixo, se quero mais, se liga na mão, bro. Essa é a hora, vou lá! Pô, não é brinquedo não, olha, é incrível! Pô, não é brinquedo não, não é brinquedo não, não é brinquedo não, não é brinquedo não. São Paulo, São Paulo. 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 São Paulo, São Paulo.